Mais cedo eu tava de bobeira e o celular tocou Era você, doizou e amor Eu já sabia que um dia ia acontecer Mais nada a ver, não quero nada com ninguém Eu sou assim, e esse é o começo que eu já sei o fim A minha fase boa, quero só curtir Solteiro é o status do estouro Vai um aviso pra você, se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Moeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Moeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, vai Mais cedo eu tava de bobeira e o celular tocou Eu já sabia que um dia ia acontecer Mais nada a ver, não quero nada com ninguém Eu sou assim, e esse é o começo que eu já sei o fim A minha fase boa, quero só curtir Solteiro é o status do estouro Vai um aviso pra você, se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Moeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Moeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar, eu já nasci Poeiro, pesteiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, vai Vai me desculpando aí Vai me desculpando aí, eu sou assim